Shopping Tour vendendo pra você a oferta na Montana, Brigadeiro Faria Lima, 1541, no Call Center, loja 122. E também no Shopping Mapping ABC, Avenida Pereira Barreto, número 42, fixo São Bernardo e São Caetano? Quais São Bernardo, né? Santo André, nenhum dos três. Santo André, loja 27. Não vai abrir o domingo do Shopping Mapping ABC, tudo bem? Tudo bem. Bem mesmo, Sandrinha? Ótimo. Radical as ofertas da Sandrinha aqui na Montana. Quanto que tá fazendo aí o calçado na Montana? Adulto? Cinco. Cinco piletas somente. Somente cinco mil cruzados com os modelos. Esse baixo, somente cinco mil cruzados. Solado Malásia, em camus. Quantas cores a gente tem? Dez. Dez cores aí, ó. Pretão, pretão. O que mais? Talpe. Talpe. Castor. Castor. Verde e oliva. Verde e oliva. Cinza. Cinza também, solado Malásia. Bonito, hein? Você tá quietinha por quê? O que foi? Castor escuro. Castor escuro. Agora falou, né? Modelo tradicional, cinco mil cruzados também. Cinco mil cruzados. Na Montana, até terça-feira essas ofertas? Até. Até terça. Olha só. Isso aqui, cano alto, botinha aí. Cinco mil cruzados. Várias cores, vários modelos. Vem cá, Johnny Man. Vem cá. Eu sei que você tá usando aí, olha aí. Aí eu vi o pé do Johnny aí. Tá com desse, tá com desse. Bonito, hein, Johnny? Isso aí foi Zabal ou não foi? Beige. Cinza. Olha aqui, modelo A, pra radicalizar. Olha só, que beleza. Resistente ou não? O pessoal reclama ou não reclama? Nem um pouquinho. Nem um pouquinho? Vem cá. Então pra criançada não tem, né? Acabou, né? Na outra sua pintura detonou pra criançada. Só pra adulto, cinco mil cruzados somente. Telefone qual que é, hein, Sandrinha? Qual o telefone? 814-4753. 4753 pra você comprar. E a gente tem polo também, hein? 12 cores. 12 cores de polo. Então qual o preço dessa polo aqui, hein? 2.500. 2.500 cruzados na Montana até terça-feira. Apenas, hein? Só 2.500 até terça-feira. Chequinho no ato pra você comprar. Não aceita cartão nessa compra, que é uma tremenda promoção. Só até terça-feira, a polo... É mercerizado, né? Mercerizado, a polo. Na Montana, Faria Lima, 1541 no Calcenter, loja 122. Shopping Mapa em ABC, Pereira Barreto, número 42, loja 27. Lembrando do seguinte, esta loja tá com promoção radical. E a Sandrinha, você vai tá atendendo essa galera toda, não vai? Vai mesmo? Com esse sorriso maravilhoso? Com esse sorriso maravilhoso. Um beijo pra vocês. Tchau.